E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hangry Shark Evolution, isso mesmo, estamos indo pra 6 meses sem atualização, mas quem achou que eu não ia postar mais, tá enganado, tá rapaziada? Tô trazendo aqui uma jogatina aqui, pra gente dar aquela conversadinha, aquela desestressada, beleza? Enquanto não vem atualização aí, tá chegando o final do ano, e vamos que vamos, tá? Uma parada muito importante aí também, ó, meu canal 2 aí, tá aí o primeiro aí na descrição, eu postei um vídeo sensacional, o Tubinha tá mitando lá, galera, o Tubinha tá mitando lá, então conta o seu apoio lá, vai lá, assiste o vídeo todo, brota aquele like, se inscreve no canal, ajuda, galera, ajuda, porque a parada tá insana, tá? Então vamos aqui pegar aqui a nossa jogatina aqui, vambora galera, vambora, tá aquela divertida aqui, galera, tem que tentar bater esse recorde aqui, hein? É não? E vocês aí se eu não tenho que tentar bater esse recorde? Tá doido, mano, tá doido, o recorde ali é sensacional, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegando esses putas aí, vamos pegando esses putas aí, tá aí, ó, boa, 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 garoto, vamos entrar nesse outro mapa aqui? Muita tempo que a gente não vem? Vamos entrar nesse mapa aqui, galera, vamos entrar nesse mapa aqui, porque a gente quer fazer o quê? A carne de pescoço, isso aí mesmo, beleza, tamanha, pega todo mundo aí, aí ficou grande com esse espetão aí, né, galera? Esse espetão aí ficou, deixou ele gigantão, né? Mas tá maneiro, vambora, pega tudo aí, pega tudo aí, vambora, vá vizinho na nave aqui, ó, opa, tá na hora de ele lançar uma atualização gigante mesmo, gigante, entendeu? Novo mapa, mais cinco criaturas de uma vez, entendeu? Deixar o jogo como? Bolado, galera, bolado, seis meses pra atualizar, cara, tem que vir coisa espetacular, né, galera? Tem que vir coisa espetacular, senão o tubarão vai acabar desistindo mesmo, galera, tô falando sério com vocês, vou acabar desistindo, cara, só porque tá complicado, cara, brincar assim, né? Porra, a gente que é full no jogo, não tem muito mais o que trazer, né, cara, não tem muito mais o que trazer, mas é isso aí, tá, galera, é isso aí, vambora, show de bola, pega aí, ó, opa, 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 a gente vai passando por baixo aqui, ó, um minuto e vinte e cinco, Um minuto e vinte e cinco, cara, ele tá tudo espetado, mano, aí, precisa ter um porco espinho, mano, né, precisa ter um porco espinho, tá maneiro, com esse chapéu de bruxo aí também, mano, aí, na moral, o bichão é cavernoso, né, galera, o bichão é cavernoso aí, ó, boa, opa, garoto bom, aí sim, garoto, aí sim, ó, pega aí, isso, rapaz, passa aí, não dá pra passar aí, não, não passa, Esse é o problema, né, cara, que fica muito grande aí, não consegue passar nas paradas, tá, isso aí afeta demais, beleza, mas vamos lá, tá, uuuh, moleque, aí sim, garoto, aí sim, pega aqui, ó, vambora, eita, ferro, boa, isso aí, ó, ó, cinquenta e três segundos Já era, hein, já era, a parada aqui vai ficar como? Carne de pescoço, hein, ó, ó, vamos lá, vamos lá, ih, moleque, e nisso a gente vai jogando pra tentar evoluir ele pro nível dezenove, né, galera, nível dezenove, porque é importante aí ele chegar no nível máximo que puder aí, porque quando vier a atualização, a gente já tá com ele full, se precisar de desbloquear alguma coisa, Ele tá full, né, rapaziada, ele tá full, e esse que é o grande detalhe, de repente, a gente, com a quantidade de ouro que a gente tem, compra ele com ouro, não precisa gastar gema, entendeu, gema a gente pode comprar outros acessórios aí, tá, eu tô com setecentas gemas, galera, tô pensando em comprar umas criaturinhas lá, uns mascotezinhos da hora, tá, deixa aí nos comentários qual mascotezinho vocês acham que eu devo comprar, beleza, deixa aí nos comentários aí qual vocês acham mais top, tá maneiro, beleza, todo mundo sabe que o do... Mascote do Megala que a gente tem, né, galera, pisa aí, ó, pisa em todo mundo, show, caraca, mano, 13 segundos, galera, 13 segundinho aqui pra gente voltar pra lá, boa, garoto, boa, ih, moleque, olha isso, olha isso, pega aí, ó, pega, espeta esse puto, safado, rapaz, já era, voltamos pra cá, hein, galera, voltamos pra cá, vambora aqui, ó, nível dezenove pra gente, hein, rapaziada, nem falta muito, hein, nem falta muito, boa, garoto, boa, ih, já era, Já era, pegou, caiu na... caiu na rede do Godzilla, o Godzilla, pô, normal, veio... veio brincar de braba aqui e se lascou, né, galera, se lascou, né, vambora, rapaziada, vambora, ó, pega aí, ó, boa, caraca, é um estrago, hein, galera, um estrago, vamos lá pro final, beleza, que a gente precisa de comida, né, galera, precisa de comida... O cão chapéu da bruxa aqui tá como? Sinistro, moleque, sinistro, boa, pegamos um palhacito ali, ó, pegamos outro, uuuh, moleque, vambora, hein, galera, vambora, ó, febrinha aqui, ó, caraca, essa febrinha de ura aqui, cara, é muito sensacional, tem que respeitar o bichão, cara, tem que respeitar o bichão, Ele chega pertinho aqui, já era, já destrói, galera, já destrói, eu tenho a minha dúvida, galera, se ele perde pro Cosmic, cara, eu tenho a minha dúvida, na moral, muita dúvida mesmo, qual dos dois é o melhor Na duela que eu fiz lá no X1, eu achei que o... o Cosmic era o melhor, mas aí, pensando bem, cara, aí, é complicado É complicado tirar a conclusão aqui, na moral, mas vamos lá, pega aí, ó, tuba, pega aí, ó, boa Pega tudo aí que a gente vai descendo aqui, ó, vamos sapecando geral mesmo, galera, geral mesmo, ó, boa, tuba, isso, quebra tudo, tuba, quebra tudo aí, porque tá o quê? É boladão, moleque, é boladão, ó, já era, peguei aqui a parada aqui, ó, ó que lindo, 105 mil, galera, 105 milhões, né, galera, 10 milhões, beleza, tá maneiro, boa Ih, moleque, já era, já era, já foi de ralo, tá na hora de vir o nível 19, hein, galera, tá na hora de vir o nível 19, hein, é, molecada Caraca, toda hora febre de ouro, malandro, aí, que doideira é essa, malandro, tá louco? Beleza, brincamos ali, galera, brincamos ali, ó, mais febre de ouro pra gente Mais febre de ouro pra gente, 705 gemas, 704, né, galera, 704 gemas, entra aqui, ó, beleza, vamos buscar o Ted, né, rapaziada, vamos buscar o Ted, né, buscar o Ted, que eu quero, ó Quase foi, galera, quase foi, falta pouco, moleque, falta pouco, ó, já ativa o poderzão aí, ó, já ativa o poderzão aí, já destrói tudo que tem direito aqui, ó Já vamos pegar esses palhaços aqui no pia, vamos pegar esses palhaços no pia, galera, vamos pegar ele, ó, destrói ali o tubarãozinho ali Caraca aí, ó, garfão tacou, parece o garfão do capiroto, moleque, parece o garfão do capiroto, beleza, já saquei ali, ó, boa Boa, isso, já era, já era, já era, sube Submarino foi de ralo, galera, submarino foi de ralo Desce aí, ó, vamos subir, vamos por aqui, de boinha Tartaruga ninja, né, galera, Tartaruga ninja aí, ó Vou deixar aquela bomba ali, galera, vou deixar aquela bomba ali Ah, só peguei oito invasores? É, tá aparecendo pouca invasores aqui, galera, é, moleque Vambora, turba Tá batendo o sono, galera Tá batendo o sono Da tarde, da noite, cheguei cansado do trabalho Aí corri pra gravar vídeo pra vocês aí, rapaziada Corri pra gravar vídeo pra vocês aí Mas tá maneiro, vambora, pega aí, ó, opa Ih, pode ficar tranquilo, galera Que aqui é o tuba O tuba não vai abandonar, não, velho, tuba não vai abandonar, não Pega aí, febrinha de ouro Não veio, molecada Caraca, nível 19 Nível 19 não vem, rapaz Tá doido, malandro Que isso Pega aí, ó, boa Vou pegar ele aqui, vai dar febre de ouro Sem muito do jogo, galera Sem muito do jogo Respeita, mano Respeita aí, ó Olha o que a gente tá pegando aqui Olha a destruição que a gente tá fazendo aqui, rapaziada Tá doido Peguei várias criaturas gigantes aqui, ó Tá na hora Tá no nível 19, rapaziada Demora muito a seguir, né, cara Enquanto no Word, rapidinho, né Eles já deixaram dessa forma de propósito, né, galera De propósito, né Pegamos 15 invasores, galera Ah, tava pensando que era pouco Vamos aí, ó 15 invasores aí na mente Tá aí, garoto Isso aí, ó Boa Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui, ó Entra aqui, ó Entra aí, chama Chama o papai, chama Pô, pensei que não ia chamar, né, rapaziada Que doideira é essa? Beleza Cheguei aqui como? Já cheguei aqui, ó Travado Já cheguei aqui travado, cara Já cheguei aqui travado Caraca, entrei Que isso? Caraca Que roubo, galera Cês viram isso? Que doideira, cara Tá doido Rapaz Que macumba é essa, malandro? Mas tá maneiro Vambora Isso aí, ó Opa Peguei ali, ó Bumptão Febrinha de ouro Poder ativo É isso aí, ó É isso aí, ó Ah, moleque Vamos lá, galera Vamos lá Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Vamos pegar esse Krakenzinho aqui Acho que eu cheguei a pegar ele já, né Peguei a pegar ele Caraca, pensei que a gente ia vir na A parada aqui De nível Mas não vai nem com reza brava, malandro Na moral É muito complicado E olha o que a gente já fez aqui, hein, galera Olha o que a gente já fez aqui Deixa nos comentários qual equipamento que vocês usam aí Pra subir de nível, galera Deixa aí qual equipamento que vocês usam aí Pra subir de nível Ah, beleza Tá maneiro Oba, oba, oba Peguei aqui, ó Peguei geral Peguei geral Respeita, moleque Respeita aí, ó A caixinha ali Eu não vou pegar aquela caixinha, não Não tô afim de pegar aquela caixinha, não, galera Mas ele foi pra lá Tive que pegar Sem querer, mas peguei Sem querer, mas peguei, galera Sem querer, mas peguei Vambora Taca ali fogo em todo mundo aí Olha isso Que lindo, moleque Que lindo Geminho, ó Já é Eu não ia entrar ali E eu ia perder a gema, galera Ia perder a gema, ó Já tomo por sete gemas, cara Isso daí é muito bom Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos aqui por aqui, ó Por cima aqui, ó Ó Isso Mal, galera Foi mal A tuba tá cansada, rapaziada A tuba tá cansada Isso aí, ó Isso aí, ó Opa, opa Opa, tuba Boa Explode aí geral Explode aí geral Não, mas aqui Vai pra aquele ciclo lá Não vou Não vou ser tudo Procogido Não vou ser tudo Não, boa Isso aqui não era Ó Ó Ó, que lindo, galera Ó, que lindo Tá doido Respeita, mano Respeita Isso aí, ó Gente, ó Que beleza Ah, tá Aqui, ó Quer deixar aqui pra trás, rapaz Se você tô aqui Tem bastante comida, tá Tem bastante pontuação aqui pra gente aqui Mas tá maneiro Vambora aqui, ó Boa Já destruí aqui, ó Pega aí, ó Pega ele, boa Peguei o Dragonzort E agora a gente vai meter o pé daqui, galera Vamos meter o pé daqui, ó Mete o pé daqui Beleza Tá maneiro Pega aí, ó Ó, 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 ó Não dá, garoto Não dá Vamos lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá Eu quero o nível 19, galera Eu quero o nível 19 aqui, ó Tá maneiro Boa Ih, moleque Respeito tuba, rapaziada Respeito tuba Boa, velho Que boa Uh 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 Peguei aqui, ó Galera Caraca, não sobe, mano Que macumba é essa, parceiro Tá doido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Dá pra subir Por que não? Tem que ir por baixo aqui, ó Tem que ir por aqui, ó Isso mesmo Aí a gente consegue escapar aqui Dessa parada aqui, ó Boa Isso aí, ó Já vamos voltando pra parte de cima aqui Tem bastante comida aqui, ó Olha isso, rapaziada Olha isso Que doideira Vamos lá Vamos lá Sapeca aí, 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 aí Sapeca aí, aí, aí É, rapaziada Vou encerrar aqui Depois a gente busca O nível máximo aqui Tá, galera Depois a gente busca aqui Vamos ver como é que ficou Ó Vai subir aqui, beleza Nível 18, tá Rapaz Não subiu Que doideira é essa, ó Bota aquele like aí, rapaziada Toma um giro do abração Ouê E aí